Eu apelo ao Cristo para acalmar os meus momentos e para apagar todos os mecanismos de controle externos que possam interferir com esta cura. Eu apelo ao meu Eu Superior para que feche a minha aura e estabilça um canal crístico, para os propósitos da minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer qualquer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora apelo ao Arcanjo Miguel para que cele e proteja completamente esta Sagrada Experiência. Agora apelo ao Círculo de Segurança da 13ª Dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora apelo aos Mestres Ascensos e aos meus amparadores crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e as suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado este trabalho, apelo pela completa restauração e reparação do meu campo de energia original e que seja infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre, 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 eu sou livre. Eu, nesta encarnação em particular, por este meio, revoco e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e contratos de associação que já não servem ao meu bem supremo, celebrados nesta vida, em vidas passadas, em vidas paralelas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as identidades, organizações e associações a mim ligadas por estes contratos que cessem e desistam, e que abandonem o meu campo de energia, agora e para sempre, de forma retroativa, levando todos os seus artefactos, dispositivos e energias semeadas. Renuncio também a tudo aquilo que em mim oferece resistência, dificulta ou impede a materialização e a realização plena dos dois decretos anteriores. Agradecendo às hierarquias de Cristo e da Luz, por todo o trabalho que em mim realizaram, por todo o trabalho que estão a realizar neste mesmo instante, e por tudo aquilo que irão fazer nesse sentido. Para assegurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinai, para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas, que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus, como o Pai Supremo. Ademais, eu agradeço ao Espírito Santo por testemunhar a libertação completa de tudo o que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto, adiante e retroativamente, que assim seja. Eu agora volto a garantir a minha aliança com Deus e entrego-me ao domínio do Cristo em mim. E volto a dedicar todo o meu ser, o meu corpo físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo. Desde este momento, em diante e de forma retroativa. Mais ainda, dedico a minha vida, o meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço, à vibração de Cristo. E também todas as coisas no meu ambiente que ainda me servem. Por consequente, dedico o meu ser à minha própria mestria e ao caminho da extinção, tanto do planeta Terra como do meu em particular. Tendo declarado tudo isto, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio Eu Superior, para que façam as mudanças necessárias na minha vida, para acomodar e materializar esta nova dedicação. E peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu agora declaro isto a Deus, que seja escrito no Livro da Vida, que assim seja. Graças a Deus. Eu peço ao Espírito Santo e ao Espírito Santo, para que ajudem e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo o que necessito ser perdoado entre eles e eu. Eu peço-lhes que me perdoem por tudo o que necessito ser perdoado entre eles e eu. Aqui e agora eu perdoo-me a mim própria, por tudo o que necessito ser perdoado nesta vida e por tudo o que necessito ser perdoado entre as minhas encarnações passadas e o meu Eu Superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados ao nosso ser crístico. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de dor, medo, culpa, ira, das terceiras e quartas dimensões. Todos os cordões e laços psíquicos, unidos a essas identidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semelhadas, estão agora removidos e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e agora as retorne a mim no seu estado purificado. Uma vez que estas energias regressaram a mim, eu integralmente determino com tudo o meu ser. Que esses canais através dos quais se tornava a minha energia sejam dissolvidos completamente. Eu agradeço ao Senhor Metatron por nos libertar das cadeias de dualidade. Que o selo do domínio de Cristo seja colocado sobre mim. Eu agradeço ao Espírito Santo por testemunhar este ato e atestar que isto se cumpra. E assim é. Eu agora expresso a minha profunda gratidão a Cristo, por estar sempre comigo e pela cura de todas as minhas feridas e cicatrizes. Eu agora expresso a minha profunda gratidão ao Orcanjo Miguel, por me ter marcado com o seu selo, do modo a que eu seja protegida para sempre, das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador Supremo. Assim é. Eu dou graças a Deus, aos Mestres Ascensos, aos Anjos e Arcanjos e a todos os outros que participaram neste ato de cura e de elevação. Continua do meu ser. Selá. Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus do Universo. Kodosh, 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 Adonai, Sabatói. Amado Arcanjo Miguel, defendei-me nas horas de conflito. Sia de mim a proteção contra toda a maldade e tentações de forças visíveis e invisíveis. Enfraquecei-as humildemente, vos peço. Suplico, Príncipe da Legião Celeste, pelo poder de Deus. Removei da minha atmosfera e da atmosfera terrestre todos os espíritos mal-intucionados, que visam corromper nossas almas. Removei do meu caminho todos os obstáculos que tentam-me impedir de servir à luz. Amado a presença de Deus, eu sou em mim. E amado Arcanjo Miguel, eu vos amo. Enviai vossos anjos com a espada da chama azul. E selecionei de mim tudo o que não é da luz. Cortai-me e libertai-me, cortai-me, cortai-me e libertai-me, cortai-me e libertai-me, cortai-me e libertai-me, cortai-me e libertai-me, cortai-me e libertai-me de cada linha de força que me conecte com imperfeições de qualquer espécie, através, ao redor ou enviado contra mim. Projetai vossa luz de chama azul para dissolver cada linha de força até seu fim. Agi em meus veículos físico, etérico, mental e emocional. Minha aura, lar, mundo, atividades e finanças. Selecionai dos meus entes queridos e de cada corrente que pertença a mim tudo o que não é da luz. Cortai libertai-os, 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 cortai libertai-os. Cortai libertai-os, cortai libertai-os, cortai vossa cruz de chama azul, enfrenta-nos nas nossas costas, em ambos os lados e selai, selai, selai a todos nós com a vossa cruz de chama azul, agora e para sempre. Eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou o que sou. Obrigada, Arcanjo Miguel. Ó poderoso Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestes dos exércitos de Deus, comandante das legiões de luz do Senhor. Ó poderoso Arcanjo Miguel, poderosa luz, poderosa força que emana da tua paz de luz, cortando tudo o que não é de Deus, tudo o que não é da luz, combatendo o mal, o maligno. Nós clamamos pelo teu santo nome, que tu venhas sobre nós, nos envolvendo com a chama azul da proteção contra todas as adversidades. Vem com a tua legião de anjos, para envolver este ambiente, envolver a casa, este lugar, envolver a nossa pessoa, a nossa família, nos proteger, envolver todos os que clamam pelo teu santo nome. Colocai o anjo do raio azul na nossa vida, dentro do nosso lar, dentro das nossas atividades, nos protegendo de todas as situações. Nos dê esforça, nos eleve, nos dê determinação, disposição, coragem, luz na nossa vida. Arcanjo Miguel, nós confiamos na tua força. Ajuda-nos, 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 ajuda-nos. Vim de poderoso Arcanjo Miguel, vim de poderoso Arcanjo Miguel, com as suas religiões de luz. Vim de Arcanjo Poderoso, vim de com a sua espada de luz e cortai neste momento todas as situações negativas da nossa vida. Vim de nos envolver, proteger-nos e levar, cortando todo o maligno, toda a inveja, toda a maldade, tudo o que não é de Deus, tudo o que é das trevas. Neste momento, nós invocamos a presença do nosso amado Arcanjo Miguel. Venha e ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Vim de Arcanjo Miguel, com o teu escudo de fé. Reveste-me da tua armadura de luz, para que eu seja protegida pelo teu raio azul. E nós clamamos pela tua vitória na nossa vida. A tua luz triunfará na nossa vida. Inflama o nosso coração. Enche a nossa vida de luz. Enche a nossa vida da tua proteção, Arcanjo Miguel. Nós somos protegidos pelo teu raio, que nesse momento se manifesta em todas as situações da nossa vida. O teu raio azul do poder, o teu raio poderoso, juntamente com a amada fé, corta todas as negatividades na nossa vida. Vim de Arcanjo Miguel, vem a amada fé, iluminar, elevar e abençoar. Vim de legiões de anjos do raio azul. Vim de relâmpagos azuis sobre a terra. Vim da luz diretamente do coração de Deus, circundando toda a terra, envolvendo toda a terra. Vim de Arcanjo Miguel, curai a nossa terra. Vim de anjos do coração de Deus, que todos os meus caminhos sejam guiados, iluminados pelo raio azul da tua proteção, da tua luz, da tua vitória. E nesse momento, anjos do coração de Deus, deixei sobre a terra. Anjos do coração de Deus, deixei sobre a terra. Envolvei todos nós. Envolvei nossas famílias. Envolvei cada um de nós. Libertai e elevai. Anjos do coração de Deus, deixei neste instante sobre mim e sobre a terra. Anjos de Deus. Anjos de Deus, vinde. Limpem todas as nossas famílias, todos os nossos trabalhos, nossos veículos, as nossas atividades, os nossos projetos de vida. Cortando tudo o mal, protegendo, selando, curando e elevando. Vim de Arcanjo Miguel. Vim de Arcanjo Miguel, sim nosso protetor e nosso guardião. Libertai os filhos de Deus. Ajuda-nos, 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 ajuda-nos.